O que é o que é a banda? Hollywood Legend Beats, Dotcom Niz Ninja Niggas Nua ame Nossa meta é r$10, K Pra geração milagrosa, pras mãos da vitória eu não trago de vez Eu não me rebaixo a matar de dois pontos, pra cima é que posso marcar de três Normalmente um único arremesso, a vitória está garantida Um profissional arremessador, de caro me torima Sou perna Tanto de guarda no ar que me pare, o topo eu almejo Jogador alvoçado e nível elevado, pouco sabe o meu conceito Interlecto de investimento abalado, entro na quadra e começo a observar Eu percebo que meu arremesso, ninguém pode ser capaz de superar Eu vou avançar, e me superar, e vou demonstrar minha capacidade Não somente um, mas eu não sou a certeza que ganho em qualquer embate Visão de Yaga e muita precisão no arremesso, é que no fim vencerei Todos os jogos que eu já joguei na minha vida, nenhum arremesso errei Difícil acreditar, eu irei provar, mostrar, habilidade massa quando eu te ganhar Me parar, o que não vai dar, nada a me parar, se sentirá inferior ou me enfrentar Você já me entrou de um quadra, isso é tudo questão do meu talento Mas talento não é necessário, peço contra vocês, eu nem perco o meu tempo Os testimentos mostro minha patente, sei que eu terei a vitória E tenho certeza, mas cabeça luta que o original é melhor que a cópia Perigo não sinto poder, eu sou perigo, derrota minha mente repele As suas pernas tremeram quando eu se encontrar com o sniper do basquete Da geração milagrosa com as mãos a vitória eu trago de vez Eu não me rebaixo a marca de dois, quando eu facilmente posso marcar de três 100% de chance que não vou falhar Sou conhecido por aquele que arremessa sem errar Da geração milagrosa com as mãos a vitória eu trago de vez Eu não me rebaixo a marca de dois, quando eu facilmente posso marcar de três Somente um único arremesso e a vitória está garantida O protígio arremessador, Shintaro Midori Ma De falhas desprovido, repito, não sou vencido Com meus signos, mantenho-me como um jogador invicto Fiquiticiou seu potencial, tente me surpreender Pois se não fizer isso pode ter certeza que é mesmo sofrer do você Com precisão, coloco na bola o efeito Desde o nascimento eu dou sempre eu sendo perfeito Então não viverão pra ver o meu erro Nunca vou parar porque esse é meu jeito Componentes que saltam enterram comigo não terão acerto É o meu conceito Por onde eu passo temido por todos Porque eu sei que eu tenho seu respeito A força da grita na quadra Esse eu lembrei de quando tu estiver no chão em cima Verá cabelos verdes imperando na partida Sou de alto patamar Defino que eu venci e esmago quem não concordar Tá tipo nato na quadra Sorte comigo, viro de costas Porque não tenho dúvidas que marquei Azar dobrado pra quem é meu inimigo Saiba que em fração de segundos Eu te derrotei Da geração milagrosa com as mãos da vitória eu trago de vez Eu não me rebaixo a marcar as idosas quando eu faço um grande Posso marcar de 3 100% de chance que não vou falhar Sou conhecido por aquele que arremessa sem errar Da geração milagrosa com as mãos da vitória eu trago de vez Eu não me rebaixo a marcar as idosas quando eu faço um grande Posso marcar de 3 Procente um único arremesso A vitória está garantida Procente arremessador Vita o Midorima Do Great O Kao O Kao O Kao O Kao O Kao O Kao .